Oi família Toque no Tempero! A receita de hoje é suflê de espinafre. Vamos para a receita? Comece refogando meia cebola e um dente de alho picados. Depois acrescente duas xícaras de espinafre lavados e picados. Um tomate sem pele e sem semente e azeitona a gosto. Se preferir, adicione seletas de legumes e reserve. Para o molho branco, em uma panela acrescente duas colheres de manteiga, meia cebola picada e meio dente de alho e refolguem. Depois coloque as duas colheres de farinha de aveia e continue mexendo. Acrescente 250 ml de leite, noz moscada, as três gemas e mexa até engrossar e reserve. Bata as claras em neve e reserve. Em uma tigela, coloque o refogado, o molho branco, a clara em neve e mexa delicadamente para não murchar, depois de assado. Coloque em um recipiente que possa ir para o forno e finalize com queijo parmesão. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos. E agora é só servir. Hummm, ficou uma delícia! Compartilhe, curta e toque no sininho para receber mais receitas fáceis.